A Cidade de Lima, a nação e a nação, a nação, a nação, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação. A Cidade de Lima, a nação. A Cidade de Lima, a nação e a nação. A Cidade de Lima, a nação. A Cidade de Lima, a nação. Amém.